Companheiras e companheiros, vou iniciar esse vídeo com uma pergunta. O que você vai fazer na semana após o dia 3 de outubro deste ano? Eu e a equipe da escola estaremos comemorando a sua eleição. Imaginamos que você nesses dias estará feliz e bastante cansado. Todos nós sabemos que numa campanha eleitoral sempre faltam duas coisas muito importantes, recursos e tempo e às vezes alguns votos. Para contribuir com a sua comemoração em outubro, a escola oferece ferramentas e orientações para o planejamento, execução e monitoramento da sua campanha. Nós do PT temos uma experiência muito grande em planejamento de campanhas, de mandatos e de governos e que apresentamos aqui para que você possa utilizar essa experiência na preparação e na condução da sua campanha eleitoral. As orientações que vou apresentar estão detalhadas no material do nosso curso, publicados no portal da escola, que você pode acessar nesse endereço que aparece na tela e no DVD que está sendo distribuído para todos os pré-candidatos e pré-candidatas do PT. A primeira atividade que você deve organizar antes de tomar decisões importantes para a sua campanha é uma atividade de planejamento, com a participação da sua equipe e de apoiadores mais próximos. Num planejamento, você responde a várias perguntas. No nosso caso, algumas perguntas serão Para que você quer ser eleito? Por que os eleitores do seu município devem votar em você? Você vai precisar de quantos votos? Para você se eleger ou para fazer seu nome conhecido, vai precisar definir, com muita precisão, suas metas e objetivos, que irão orientar todas as ações da sua campanha. Como você irá conseguir estes votos? Com quem você vai disputar os votos dos eleitores e eleitoras? Para disputar com outros candidatos e candidatas o voto de cada eleitor, você irá divulgar o projeto político que o PT defende para o seu município e para o Brasil e o compromisso que você assume perante os eleitores e eleitoras da sua cidade, por meio do seu programa de governo ou de sua proposta de mandato parlamentar. Quem são os aliados do PT? Quem são os adversários do PT nessas eleições no seu município? As suas alianças e apoios devem ser orientados pelas resoluções do 4º Congresso do PT e as demais resoluções do Diretório Nacional e também dos Diretórios Estadual e Municipal. A partir delas, você irá detalhar quem são os possíveis atores do seu município que podem apoiar a sua candidatura e com os quais você fará alianças e quais serão os seus adversários. Vai definir também como você irá compartilhar os votos dos eleitores com os demais candidatos e candidatas do PT. E para que mesmo você é candidato? Essa pergunta você irá responder com a apresentação do seu programa de governo ou da sua proposta de mandato parlamentar. É como você irá demonstrar aos eleitores e eleitoras o quanto você conhece o seu município, seus problemas, suas vocações e as suas oportunidades. E como todas essas questões se relacionam com as esferas de governo estadual e federal. O PT governa e legisla nos municípios e estados do Brasil desde 1982. Estamos no governo federal desde 2002. As nossas experiências, sistematizadas e apresentadas como modo petista de governar e de atuação parlamentar, orientam a elaboração de programas de governo e de atuação parlamentar por meio de cinco eixos. Desenvolvimento sustentável, participação popular e cidadã, políticas sociais e de realização de direitos, gestão ética, democrática e eficiente e desenvolvimento urbano e rural nos municípios e direito à cidade. O detalhamento desses eixos e as orientações específicas para a elaboração de programa de governo são parte do conteúdo deste curso e estão disponíveis no portal da escola. Outras perguntas. Quais são os pontos fortes de você, candidato ou candidata, e da sua candidatura? E quais são os pontos fracos? O que é necessário fazer para otimizar os pontos fortes e eliminar ou minimizar os efeitos dos pontos fracos? E da mesma forma, quais são os pontos fortes e fracos dos seus adversários? E aqui, ao contrário, o que fazer para otimizar os pontos fracos e minimizar os pontos fortes dos seus adversários? O que pode acontecer durante o período eleitoral que pode impactar a sua campanha, seja de maneira positiva ou negativa? O que fazer para minimizar os impactos negativos e otimizar os impactos positivos? Veja, planejamento não é bola de cristal. É você antecipar possibilidades e estar preparado para elas. Portanto, usar um tempo no início e no decorrer da campanha para responder a estas perguntas irá otimizar o seu tempo, os seus recursos e definir melhor as suas estratégias. E por falar em recursos, quais recursos você dispõe para a sua campanha? É o momento de apurar os recursos disponíveis, seu, dos seus apoiadores e do seu diretório. O que você irá precisar e como conseguir o que você não tem, você identificará à medida que detalhar as suas ações. Depois, você deverá comparar o que tem e o que irá precisar. E definir novas ações para obter os recursos necessários que você não dispõe ou ajustar o seu plano a eles. Como será definida a agenda de você, candidato ou candidata, e da sua campanha? Tempo é recurso escasso. Cada minuto em uma campanha eleitoral tem muita importância. É fundamental que neste momento do planejamento sejam definidos critérios para a elaboração da agenda do candidato ou candidata e da agenda da campanha. Uma agenda boa é uma agenda possível de ser cumprida e que tenha sempre como foco os objetivos e metas definidos, mas com flexibilidade suficiente para se adequar ao que a realidade nos impõe. Inclua nesta agenda tempo para a sua família, para estudo, descanso e alimentação saudável, porque você vai precisar de muita energia e disposição. E o que você não precisa na campanha é ter problemas com saúde. As respostas a todas essas perguntas chamamos de análise e definição estratégica do seu planejamento. A partir daí, você irá responder outras perguntas. O que é necessário fazer para alcançar cada um dos objetivos e metas definidos para a sua campanha e para a sua candidatura? Em que prazo? Quem serão os responsáveis que irão garantir que cada ação seja realizada? Quais recursos serão necessários? Estão disponíveis e detalhadas no material do nosso curso, no Portal da Escola e no DVD, algumas sugestões de ações para a constituição da coordenação de campanha, elaboração de programa de governo e proposta de mandato parlamentar, além de infraestrutura, agenda e também orientações para mobilização, orientações jurídicas, legislação e finanças eleitoral, pesquisa eleitoral e comunicação para a campanha. As respostas a estas perguntas resultarão na elaboração de um plano operacional da sua campanha, que deve ser realizado, avaliado e ajustado periodicamente. Como você e sua equipe irão monitorar, avaliar e ajustar o plano de trabalho e as estratégias definidas? É fundamental que ao final do planejamento a sua equipe indique uma pessoa que terá responsabilidade de monitorar a execução das ações definidas e discutir com a coordenação de campanha os problemas e as soluções e definir a periodicidade de avaliação, revisão e ajustes do plano de campanha. Gostaria de destacar que o planejamento deve ser feito de forma participativa. Uma das principais forças de uma campanha petista é o comprometimento da militância e seu envolvimento com os resultados. Para que militantes, simpatizantes e demais apoiadores possam dar a sua melhor contribuição, eles necessitam, ao longo dos meses da disputa eleitoral, de trabalhar de forma coordenada e integrada, formando uma equipe ágil e de alto desempenho. Para que essa atuação seja mais eficaz, individual e coletivamente, essa equipe necessita compreender os vários aspectos da candidatura para estar capacitada a tomar as decisões cotidianas e também a desenvolver a fundamentação necessária, ampliação consistente da adesão à campanha. É exatamente nesse ponto que o planejamento feito de forma participativa encontra sua razão de ser. A reflexão estratégica, feita coletivamente, permite compartilhar a compreensão que os envolvidos têm sobre o processo como um todo, elevando o nível geral de engajamento e agilidade da equipe. Por essa razão, o planejamento deve envolver ativamente o núcleo gestor e executor da campanha e buscar uma distribuição das responsabilidades sobre as ações a serem realizadas, que deixem claro o comprometimento das pessoas e descentralizem a gestão do plano estratégico de campanha, evitando a sobrecarga de responsabilidades sobre duas ou três pessoas apenas. O planejamento estratégico, nesse contexto, configura-se como um compromisso estabelecido por consenso entre todos os que participaram de sua elaboração e, assim, torna-se a peça a chave da gestão da campanha. A última pergunta, o que você vai fazer na segunda semana de outubro? Nós queremos que você esteja preparando o planejamento do seu mandato de prefeito ou prefeita, de vereador ou vereadora. Conte com a escola. Bom trabalho e boa vitória. Eu sou Jupira, da equipe da Escola Nacional de Formação do PT.